O BG começa repercutindo acidentes. O ex-prefeito de Matipó, Sebastião Gartingo, morreu em um acidente na região norte do Brasil. Isso que aparece na imagem aí. O caso foi registrado na BR-317, rodovia que liga Rio Branco, capital do Acre, a cidade de Boca do Acre, no Amazonas. Olha como é que ficou o carro. Será que é aquele mesmo carro que aparece na imagem inicial lá, equipe? Hein? Nossa, Deus, misericórdia. Olha. Ah, provavelmente sim, né? Aí o momento que ele está celebrando uma conquista, né? Que as pessoas gostam de fazer essa foto, né? A concessionária faz e, infelizmente, aí o resultado do acidente... Deixa eu chamar o Miguel Brás, ele é que vai contar direitinho. Ô Miguel, que tristeza para Matipó, para os familiares, correligionários e amigos do ex-prefeito, hein? Bom dia pra você. É, Nico. Bom dia pra você. Bom dia a todos que interagem conosco pelo Balanço Geral. A tristeza mesmo, viu? E já respondendo a sua pergunta, o veículo que aparece todo destruído é este, né? Que a vítima, o senhor Sebastião, tão carinhosamente conhecida como Tãozinho Gardingo, aparece ao lado. Segundo informações das autoridades, ele havia acabado de comprar o veículo e, quando voltava para a Boca do Acre, que já é uma cidade que fica no estado do Amazonas, ele bateu contra um ônibus escolar que estava parado na rodovia. A gente vê que, com o impacto, a caminhonete ficou toda destruída. O Tãozinho chegou a ser socorrido com vida ainda para um hospital, mas, por consequência do acidente, ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu dentro da unidade. Pois bem, uma equipe da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, compareceu ao local do acidente e realizou os levantamentos para indicar o que ocasionou essa batida lá na rodovia. A Prefeitura de Boca do Acre emitiu um comunicado, uma nota de pesar, expressando sentimentos aos familiares e aos amigos do Tãozinho Gardingo e ainda agradeceu pela colaboração, porque, como ele era pecuarista lá na região, isso gerou empregos para algumas pessoas. Então, a Prefeitura também emitiu este comunicado. Pois bem, o Tãozinho Gardingo foi prefeito por duas vezes na cidade de Matipó, com a cidade que fica na zona da Mata Mineira e que é nossa área de cobertura. E foi prefeito nos anos de 1989 e 1992 e depois de 1999 a 2000. Isso foi na cidade de Matipó. E é claro que a gente externa os nossos sentimentos aos familiares do ex-prefeito e do pecuarista, mas também não temos informação se o corpo vai ser enterrado lá no Amazonas ou se será trazido aqui para a zona da Mata Mineira para ser enterrado, Nico. Que tristeza para Matipó, né? Nossos sentimentos aos familiares, todos os amigos, né? Companheiros de caminhada aí do ex-prefeito, né? Que tragédia, né? Como que o veículo fica, né? Você vê o veículo todo novo, bacaninha, mas na hora que tem a colisão com outro carro, vira isso aí, ferro retorcido, ó. De valor quase que nenhum, né? É, lamentável é o saldo, né? É a morte. De uma pessoa pública marca ainda mais, né? Obrigado, viu, Miguel, sua informação.